E aí galera, beleza? Vitor Serão aqui do Programa de Soluções e no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer a validação dos dados recebidos em uma API Node.js. Então eu vou mostrar como realizar uma validação simples, como retornar uma mensagem de erro, como criar um validador personalizado e também como realizar a validação de uma API de cadastro de usuários. Então fique aqui até o final para ver como tudo isso funciona na prática. Antes eu só queria deixar um recado, me siga lá no Instagram, que lá eu coloco conteúdo e quiz nos stories de segunda a sexta. O Instagram é arroba programando soluções e eu vou deixar o link aqui na descrição. É muito importante realizar a validação dos dados que entram na API, por vários motivos, como por exemplo garantir maior confiabilidade no software, garantir que não vai entrar nenhum dado incorreto no seu banco de dados, prevenir ataques e entre outros motivos. E para isso eu já tenho um projeto Node aqui zerado, eu só iniciei o Packet.json e agora a gente vai iniciar essa validação. Para isso vou instalar algumas bibliotecas aqui, que vai ser o Express, o Express Validator, vou utilizar também o Body Parser para pegar os dados recebidos por json e também vou utilizar o Node.mun só para não precisar ficar iniciando o servidor toda hora. Enquanto vai instalando aqui as bibliotecas, eu já vou criar aqui um novo arquivo, que vai ser o server.js e ele vai conter a estrutura básica de uma API em Node. Então, vou colocar aqui, conche, conche express, aquaria express, vou inicializar o app aqui já, vou dar um app.listing, na porta 3000, vou colocar aqui só um console.log, rodando na porta 3000, beleza, só para marcar aqui, já terminou de instalar todas as dependências, vou ver só se essa API já está rodando. Então, Node.server.js, pronto, está funcionando, vamos continuar desenvolvendo o projeto aqui. Então, aqui no Packet.json eu vou criar um script que vai ser o start aqui, que ele vai ter só um Node.mun.server.js. Colocar uma vírgula aqui, ok, se eu colocar rpm start, já está rodando, beleza. Então, vou voltar aqui no server e agora vou importar a biblioteca do Express Validator, que vai ser a biblioteca que a gente vai utilizar para poder fazer a validação dos dados vindos da API. Então, conche, aqui não, que vai ser body, opa, validation result, que vai ser os métodos que a gente vai utilizar da validação. E aí a gente vai dar um require express validator. Pronto, vou também importar o body parser, body parser, e aqui separando por traço, ok, aqui eu vou juntar aqui e vou dar um app.use body parser.json, certo? Então, isso daqui já vai fazer eu receber dados via json dentro da API. Então, a primeira validação que eu vou fazer aqui vai ser uma validação simples. Vou colocar aqui validação de dados. E aí a gente vai ter um app.post, então criar uma rota aqui para a rota post, colocar o user aqui. E aqui já vou começar a colocar as validações. Então, vou colocar um colchete, dar um enter aqui, só para deixar separado. E aqui dentro a gente vai colocar o body aqui do Express Validator. Então, body. O campo que eu vou querer validar. Opa, não é apply não. O campo que eu vou querer validar. No caso aqui vai ser um username. E qual que é a validação que eu vou querer? Então, no caso, eu vou colocar isEmail. Então, eu quero que o username seja um email válido. Vou colocar uma vírgula aqui e vou fazer a validação do próximo campo. Vou colocar body. Aqui eu vou colocar, por exemplo, só um password. E vou colocar o password. No caso, eu vou criar a validação de no mínimo cinco caracteres. Vou colocar aqui slanf. Opa. Vou colocar sim. Passar um objeto de configuração para ele. Cinco. E, ok. Então, o Express Validator tem essa função body aqui. Que você consegue pegar e validar todos os dados que vêm no body da request. Então, na request, eu vou mandar um dado que vai ser o username. Ele vai ficar dentro do body. E aí, eu consigo validar se o username e qual a validação que eu quero. No caso, que eu quero ver se é um email. Certo? Então, aqui vai ser o campo que vai vir. E aqui, qual validação que eu quero fazer. Aqui, no caso, está o password. E eu quero validar se ele tem no mínimo cinco caracteres. Certo? Aqui, eu vou continuar essa função aqui da request. Então, eu vou colocar aqui. Aqui sim. Agora sim, entra o rec.u.res. E aqui, eu vou fazer alguma coisa. Então, caso ele encontre erros, ele vai ficar dentro aqui do validation result. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um concha errors. Igual a validation result. E pegar a request. Então, ele vai validar a request. Os dados que vêm na request. Então, ele vai fazer a validação aqui e vai retornar para a variável errors. E agora, eu posso fazer uma verificação simples. Então, se a variável errors não for isente, ou seja, se ela não for vazia, é porque algum erro ocorreu. E aí, a gente vai colocar um return has.status 400, que é um status de erro. E vou colocar .json e vou passar todos os errors aí como resposta da API. Então, errors.array. Aqui faltou eu abrir o json. Vou dar um ponto e urgula aqui e pronto. Então, essa é a validação mais simples que tem aí do Express Validator. Então, a gente pega o que veio no body, cada campo, faz a validação que a gente quer. Se é e-mail, se é vazio, se é um tamanho mínimo de caracteres. E pronto. Aqui ele faz a validação e aqui ele vai verificar. Se a variável errors não for vazia, ele vai retornar esse status 400 e quais erros são. Então, para realizar o teste dessa API aqui, mandar esses dados de username e password, eu vou utilizar um Insomnia, que é um software aí, para você poder mandar dados para uma API. Mas, no caso, você poderia utilizar também o Postman, que é muito utilizado. Eu prefiro o Insomnia, que é um pouco mais leve e tudo mais. Ele não tem tantos recursos, só que para um uso mais básico ele funciona bem. Então, aqui já tem uma rota localhost 3000. No caso, a primeira requisição lá era para a rota user. E aqui eu vou colocar. Se eu mandar sem nada, do jeito que está, ele já vai validar e mostrar os erros para mim. Então, eu vou dar um send aqui. E ele falou aqui, username, valor inválido. E o password também valor inválido. Claro, porque não foi passado nada para essa rota aqui no corpo da requisição. Então, não tem valores mesmo. Então, se eu passar um username aqui, que seja um e-mail inválido. Colocar teste.com. Aí, no caso, só vai ficar a validação de password aqui, que ainda não vai ter sido validado. Porque a gente não vai estar passando o password na requisição, somente o username. Então, se eu dar um send aqui. Pronto. O username ele validou corretamente, porque ele não retornou aqui nos erros. Mas ainda retornou que o password está inválido. Então, se eu colocar um password aqui válido. Vou colocar password. Vou colocar aqui de 1 até 6. Se eu dar um send. Ele vai travar aqui. Eu não dei nenhuma outra resposta. Então, deixa eu voltar aqui. Se tiver erros, ele vai retornar o erro. Se não. Vou colocar aqui um res.json. MSG. Sucesso. Só para ele poder retornar alguma coisa. Então, já reiniciou aqui o servidor com o Node. Vou mandar os dados aqui. Já retornou aqui. Sucesso. Então, todos os dados são válidos. Se eu tirar aqui o e-mail e colocar só teste. Não é um e-mail válido. Então, ele vai mostrar a mensagem de erro aqui. Falando que o username está inválido. Certo? Então, essa é a validação um pouco mais simples. O primeiro tipo de validação do Express Validator. O próximo que a gente tem aqui. Uma outra coisa que dá para a gente fazer com essa request. Repara que aqui, quando ele deu o erro, ele retornou a mensagem em inglês. E tudo mais. A mensagem padrão do Express Validator. Se a gente quiser, a gente pode personalizar essa mensagem que ele vai enviar. No caso aqui, ele deu um envio de value. No caso, a gente poderia colocar que esse e-mail não é válido. Então, deixar essa mensagem em português. Mais legível. Mais fácil de entender. Então, para isso, eu vou duplicar aqui essa rota. Vou deixar ela aí. Vou colocar Validator with Message. Certo? Então, é uma nova rota aqui. E beleza. Aqui a gente já tem aquela validação de username e password. Certo? Que retorna os erros lá certinho. Caso eu queira passar uma mensagem personalizada e deixar isso daí mais legível, mais fácil de entender. Eu posso colocar um parâmetro a mais, que é esse with Message. E aí, aqui eu posso colocar a mensagem que eu quiser. Então, no caso, aqui eu posso colocar precisa ser um e-mail válido. Certo? Então, aqui eu consigo passar essa mensagem. E aqui para a senha, eu vou colocar uma outra mensagem. A senha precisa ter cinco caracteres ou mais. Então, pronto. Agora, a gente personalizou a mensagem de erro. Vamos ver isso funcionando? Voltar aqui no Insomni. Username aqui ainda está inválido. Se eu mandar... Opa! Mandei para a rota user. Deixa eu pegar qual a rota que eu pus aqui. Se eu mandar aqui agora, ele vai mostrar a mensagem aqui. Então, precisa ser um e-mail válido. Ele ainda mostra o valor que foi enviado, qual que é o parâmetro, onde que está esse parâmetro. No caso, é no body. E ele já mostrou uma mensagem aqui mais personalizada em português, tudo certinho. E isso fica mais fácil de entender, né? No caso, o username, normalmente, é um campo mais claro, né? Se fosse um campo e-mail aqui. Só que, pensa que poderia ser um outro tipo de campo que seja mais difícil de entender, né? Tem que estar num contexto ali para entender. E você colocando uma mensagem personalizada aí pode facilitar muito para outra pessoa entender o que precisa passar nesse campo, né? Então, aqui no caso, esse campo username, ele poderia normalmente ser só um nome, né? Então, só que no caso aqui, essa regra de negócio está pedindo que seja um e-mail. E aí, às vezes, a pessoa tenta passar só um nome, uma string mais completa e não vai funcionar. Se você colocar aqui que precisa ser um e-mail válido, já vai ficar mais fácil. A pessoa vai lá, coloca aqui o e-mail certinho e dá um send e funciona a API. Beleza? O próximo passo é criar uma API, uma validação customizada, né? Então, aqui na API, no Express Validator, na biblioteca, você vai ter algumas validações, só que elas são limitadas. Então, você pode verificar seu e-mail, uma quantidade mínima de caracteres, verificar se o campo não é vazio. Só que, dependendo da regra de negócio do seu sistema, como ele foi estruturado, às vezes ele precisa de uma regra a mais. E, no caso, você precisaria construir um validador personalizado. Então, para isso, vou duplicar aqui, mais uma vez, essa request. Colocar Validator Personalizer. E aqui, por exemplo, nesse mesmo caso aqui, utilizando esse mesmo exemplo, caso queira verificar antes se o username, além de e-mail, se ele não existe dentro da base de dados. Se ele já é um e-mail já cadastrado, certo? Então, para fazer isso, eu precisaria pegar o e-mail que foi enviado pela API e verificar no banco de dados se ele já existe. Aí, se ele existir, eu retorno essa mensagem de erro para o usuário, certo? Então, vamos implementar isso. Aqui, eu vou apagar, por enquanto, eu vou apagar até o e-mail aqui e criar o validador só para o username aqui. Então, aqui na frente, em vez de passar qual validação que eu quero, eu vou passar a custom. E vou passar aqui o valor, que vai ser o valor recebido da API e a função de validação, certo? Então, aqui é uma error function que vai fazer a validação desse dado, ok? Aqui não tem esse ponto e vírgula. Então, aqui no caso, poderia ser feita a request para o banco de dados, né? Para poder verificar se esse e-mail já existe ou não. Para exemplificar aqui, eu vou colocar um e-mail padrão aqui, só para mostrar como que funciona o validador custo, tá? Mas, no caso aqui, que entraria essa requisição para o banco, para poder ver se esse e-mail já existe ou não. E aí, no caso aqui, eu vou colocar se o valor for igual a teste e arroba teste.com Então, eu estou simulando o e-mail fake aqui, então esse e-mail já existe, né? Então, se o valor for esse, eu vou dar um return, promise.reject e vou passar uma mensagem. E-mail já cadastrado. Ok? Então, ele vai continuar com a validação aqui embaixo, normal, e vamos dar uma olhada se isso já está funcionando. Vou vir aqui no Insomnia, trocar aqui a rota, vou até tirar o password daqui. E, ó, se eu mandar o teste e arroba teste, ele tem que mostrar a mensagem de e-mail já cadastrado. Então, certo? Ele já mostrou aqui, e-mail já cadastrado, e o valor que foi passado é o teste e arroba teste. Então, no caso aqui, eu fiz só a simulação, né, de um valor fixo aqui, só para mostrar, mas isso poderia ter vindo direto lá do banco de dados. E o último passo que eu gostaria de mostrar aqui é como realizar a validação de API de criação de usuário. Vai ser uma API mais simples, tá? Com poucos dados aqui, mas só para mostrar como que funciona um pouco do Express Validata. Então, eu vou copiar aqui, só para ficar mais rápido. Vou colar aqui, vou colocar Register User. E, ok, então, aqui o Username, eu vou colocar como um e-mail. Aqui, antes, eu vou colocar uma validação para ver se é e-mail. Então, Easy E-mail. E colocar uma mensagem aqui. Então, if message, o e-mail precisa ser válido, beleza? Vou colocar uma vírgula, vou deixar, essa é a mesma validação custom. Então, outra vantagem do Express Validator, você pode fazer isso, fazer várias validações diferentes aqui. Então, no caso aqui, primeiro eu quero validar se é e-mail e depois eu faço a validação personalizada. Vou aqui também, antes desse, colocar mais uma validação. Então, se não tiver valor, vou colocar aqui e-mail é obrigatório. Beleza? Se não, vou dar um Return True. Ok? Então, a validação custom aqui de e-mail também já está certa. Vou colocar, vou copiar daqui. Quero validar um nome também. Então, o nome, eu quero que ele tenha pelo menos três caracteres. Então, vou colocar aí o Slamf. Vou colocar aqui o Min 3. Aqui daria para validar também o mínimo e o máximo, tá? Então, no máximo, 250 caracteres e tudo mais, eu vou deixar só um Min mesmo. E vou colocar aqui. O nome precisa ter, no mínimo, três caracteres. Vou validar aqui também um Password, com no mínimo de oito. Então, senha precisa ter oito caracteres. E vou validar aqui. Vou validar idade, só para mostrar mais uma validação, que é o isNumeric. Aqui eu não preciso passar nada. E aqui, o ifMessage, eu vou colocar idade precisa ser um número. E pronto. Aqui já está feita essa validação de uma API de cadastro de usuários, que só vai ter e-mail, nome, senha e idade. Aqui, são poucos campos, mas dá para perceber como que o Express Validator funciona. E aí, caso a sua API tenha mais campos, é só ir adicionando aqui. Você pode colocar várias validações para o mesmo campo, colocar, se tiver mais campos, só ir adicionando aqui embaixo. Então, só ir adicionando aqui o body, qual campo que é e a validação que você deseja. Então, vou voltar aqui na API. Vou tirar todos os dados. E vou clicar em Send aqui para poder enviar. Preciso trocar a rota aqui em cima. Esqueci de trocar. Então, pronto. O e-mail precisa ser válido, o e-mail é obrigatório, o nome precisa ter no mínimo três caracteres, a senha no mínimo oito e a idade precisa ser um número. Então, ele fez todas as validações aí. No caso, agora eu vou fazer passar nessas validações. Vou colocar um e-mail aqui. Colocar o teste arroba teste.com Vou dar um Send. Ele vai falar que o e-mail já foi cadastrado. Então, ele passou nessa primeira validação. Passou nessa daqui também. Porém, ele caiu nessa daqui. Falou que o e-mail já está cadastrado. Vou trocar o e-mail aqui para ele validar. Colocar teste 123. Então, beleza. O e-mail está válido. Vou colocar um nome. Se eu colocar só AB aqui. Vou colocar uma vírgula. Ele vai falar ainda que o nome precisa ter no mínimo três caracteres. Vou colocar um nome maior de três aqui. Ele vai sumir a validação do nome. A senha vai ser a mesma coisa. Vou colocar aqui Password de 1 a 9. E agora só falta a idade. Colocar aqui 20. Colocar como inteiro. E pronto. Mensagem de sucesso aqui. Toda a API. Todos os dados da API quando chegar aqui já vão estar todos validados. E aí aqui você vai poder salvar isso no banco. Criar alguma lógica. Fazer alguma coisa com essa informação já validada. Ok? Então é isso. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma curta aqui o vídeo. se tiver qualquer dúvida sugestão ou feedback pode deixar aqui nos comentários que eu vou ler e responder. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. E nesse vídeo eu vou ficando por aqui. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!